A Supercopa do Brasil e o adversário traz ótimas recordações para o Gabigol, o artilheiro do século. Vamos ver. Ele tem a manha, ele tem a força. A força de um ídolo. Muito frio, de uma capacidade emocional, de controle emocional muito grande, técnico, sabe finalizar. E como sabe? Os números ajudam a contar uma história. E a de Gabriel Barbosa no Flamengo vai sendo escrita com títulos marcantes e estatísticas que impressionam. Grande ídolo deste rubro negro que vai escrevendo uma página linda da história do futebol brasileiro. Os dois gols marcados na vitória por 5x1 sobre o Madureira em volta redonda colocaram Camisa 9 no topo da artilharia do clube no século XXI. Em 105 jogos foram 73 gols. Mesmo número de Renato Abreu. Mas o Gabriel é o recordista se a gente só levar em conta os jogos oficiais, já que um dos gols do Renato foi marcado no amistoso. Ele tem condições de sempre estar sonhando com seleção brasileira. Como profissional, o atacante já fez 158 gols jogando por clubes. A maior parte deles contra um oponente bem conhecido. A presença de Gabriel Barbosa em campo preocupa qualquer rival. Só que o Palmeiras, adversário do Flamengo no próximo domingo na decisão da Supercopa do Brasil, é a maior vítima do artilheiro em toda a carreira profissional. Foram 10 gols. Desses 10, 6 foram marcados pelo Santos e 4 pelo Flamengo. Trou uma rascaeta, Gabriel! Na primeira final da temporada 2021, estarão frente a frente. O atual campeão brasileiro, Flamengo, e o vencedor da última Copa do Brasil, o Palmeiras. E os dois times sabem do potencial do Camisa 9. Onde o Flamengo precisa de um estalo para definir um jogo, é ele que aparece para definir. Então, acho que isso tudo pode levar o Gabriel a estar entre os grandes ídolos nessa grande prateleira do Flamengo. Gabriel Barbosa! É Gabigol! Jogo que é domingo, 11 da manhã, inclusive com transmissão aqui do Sport TV. Lofredo, um Gabigol aí que gosta de marcar gol em cima do Palmeiras. 6 gols pelo Santos, 4 pelo Flamengo. É inegável, né? Qual a dúvida que o Gabigol vai dar muito trabalho para o Palmeiras no próximo domingo? É, eu queria saber qual time que o Gabigol não gosta de fazer gols, né? Claro que o Palmeiras é um adversário que ele deixa muito sua marca, mas é um jogador que não perdoa ninguém. É um jogador com presença de área, com qualidade técnica, bate bem da entrada da área. A cobrança de pênalti dele, aproveitamento muito alto, na minha opinião, já está na história do Flamengo. Não precisaria de muito mais do que os gols da final da Libertadores, mas ele já fez muito mais, por incrível que pareça. Então é um jogador que está marcado aí na história, como esse time do Flamengo já está marcado, mas está cada vez mais se colocando como um dos maiores times da história do Flamengo, se posicionando na disputa de maior time da história do Flamengo. É claro que falta o quê? Um título mundial para essa equipe poder se equiparar à equipe do Zico, mas já tem um bicampeonato brasileiro e um título de Libertadores. Então, para mim, é um time para reinar. Se conseguir manter esses jogadores, principalmente os do meio para frente, que são jogadores de exceção no futebol nacional, é um time para reinar aqui no Brasil. É, o Gabigol, além de ser o artilheiro do século XXI no Flamengo, também é um cara que decide, né? Não sente a pressão, marca gols decisivos em partidas decisivas, como será do próximo domingo. Ele é diferente, né? Ele é acima da média, ele é muito bom jogador, ele está na prateleira de cima ali, já é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, na primeira prateleira, ao lado do Zico, do Júnior, daquela turma toda lá. Ele já é, já é por tudo que ele fez, por aquela Libertadores que ele conquistou, de maneira espetacular, que o Flamengo conquistou com dois gols dele espetaculares, fez pelo campeonato, pelos dois, pelo bicampeonato brasileiro conquistado, com participação importante dele, e ele tem demonstrado dentro de campo, nos últimos anos, não só pelo Flamengo, como também pelo Grêmio, foi artilheiro no Santos, perdão, Grêmio não, Santos, foi artilheiro no Santos e no Flamengo, em três anos seguidos aí no Campeonato Brasileiro, ele tem demonstrado que ele tem que estar na seleção brasileira. Não tem conversa, tem que estar na seleção brasileira, porque nada justifica o Gabriel não estar convocado entre os melhores jogadores da seleção. Nada justifica. Então, ele é um jogador acima... Ele é um cara diferente, sabe? Ele faz acontecer. Ele é o cara. Esquece as bobagens fora de campo. Fora de campo tem feito bobagens, fez recentemente muita bobagem, mas dentro de campo, ele é um cara espetacular. Será que veremos Gabigol na seleção brasileira, na Copa do Mundo, ano que vem, Lofredo? Eu acho que ele tem que participar do grupo, e assim, nesse momento, eu acho ele o melhor atacante que a gente tem disparado, inclusive com os que estão na Europa. E eu digo que ele só não está na Europa exatamente por conta disso que o Sereto colocou, é uma questão de postura, uma maneira, um jeito de ser, que talvez no futebol europeu as pessoas não aceitem muito bem. E aqui no Brasil, a gente tem um pouquinho mais de facilidade para aceitar. Então, ele teve duas passagens. Teve passagens por dois times no futebol europeu, acabou não se firmando nem na Inter de Milão e nem no Benfica, mas o potencial técnico ele teria. Não sei se ele volta para a Europa exatamente por conta disso, ainda que seja um jogador bastante jovem, e também não sei como vai ser o entendimento do Tite, como seria o entendimento do Tite em relação à personalidade do Gabriel. Agora, futebol, bola rolando, ele está melhor do que todo mundo. Não tem Gabriel Jesus, não tem Firmino, não tem Richarlison, não tem ninguém. Ele está melhor do que todos. Pois é, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos anos, mas eu vejo o Sereto o Gabigol ainda retornando para a Europa, um pouco mais maduro. Ele tem 24 anos ainda, é muito jovem. É, não é mais, porque é o seguinte, a Europa, ele tem qualidade para jogar lá, ele tem qualidade para jogar nos principais times da Europa, sem dúvida alguma. Mas os clubes europeus, eles não contratam mais jogador do perfil do Gabigol, eles contratam jogadores mais jovens. Com, no máximo, 22 anos, eles contratam esse jogador. E ele teve esse histórico de uma passagem pela Europa, muito rápida, onde ele não deu, onde ele não fez sucesso, ele não deu certo, primeiro na Inter de Milão, depois do futebol português no Benfica, não é isso? E não deu certo. Falava-se à época, inclusive, que ele não gostava de ficar no banco de reservas na Inter de Milão. Recentemente, ele ficou no banco de reservas no Flamengo e também fez biquinho. Uma coisa é fazer biquinho aqui no futebol brasileiro, outra coisa é fazer biquinho lá na Itália, lá em Portugal, lá o pessoal não aceita muito esse tipo de coisa. Então, a cultura é outra, a cultura é diferente, e o brasileiro geralmente tem dificuldade de se adaptar a determinadas regras lá do futebol europeu. De qualquer maneira, potencial ele tem sim para jogar nos principais grandes da Europa e nos grandes times do futebol brasileiro. Então, nem se fala. É, o Flamengo, então, que tem essa decisão no próximo domingo contra o Palmeiras, 11 horas da manhã, com transmissão aqui do Sport TV. Gente, de olho na premiação...